O que significa confiar no senhor? Somos todos tendentes a confiar em nós mesmos, em nossas habilidades, instrução, cultura, experiências, oportunidades, desejos, direitos, parentes, amigos, políticos, médicos, patrões, posses, dinheiro, bens e etc. A lista é imensa, mas no Salmos 22, 4 e 5 somos advertidos. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Confiar no senhor significa mais do que acreditar em quem ele é e o que ele pode fazer. Confiar no senhor significa colocar nele toda a esperança e expectativa de que somente ele pode fazer o que desejamos e precisamos. Provérbios 3, 5 afirma, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar no senhor também significa reconhecê-lo em tudo, colocando todas as garantias nele. O Salmos 56, 3 e 4 afirma, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Brad Archer disse, todo o nosso conhecimento, sabedoria e vontade devem estar saturados na garantia da ação do senhor. Na verdade, aquilo em quem ou em que você confia, diz onde realmente está o seu coração e onde estiver o seu coração, ali estará a sua esperança e onde estiver a sua esperança, ali estará a sua adoração. Talvez você se sinta frustrado, desencorajado, desanimado ou deprimido porque depositou sua confiança em algo ou em alguém errado. Mas hoje você pode mudar sua história depositando sua confiança somente no senhor. O Salmo 118, 8 e 9 lhe encoraja dizendo, melhor é buscar refúgio no senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no senhor do que confiar em príncipes. Não confie em nada e nem em ninguém.